E voltamos com mais gameplay de Phantom Brigade, galera! Exatamente onde a gente parou, vamos pegar aquela patrulha ali e catar eles no tiro, galera! Quem estiver chegando no vídeo aí, já sabe o que fazer, like, comentário, inscrição, tudo aquilo que tem direito no nosso canal. Antes disso, deixa eu vir em units rapidão e mexer umas paradas aqui, galera. Olha como é que eles estão andando em movimento quando a gente tá indo pra missão, isso é legal pra caramba! Deixa eu ver se eu consigo... Eu não tenho peças ainda pra aprimorar as minhas máquinas aqui. Trituradora, firewall, que são os escudos, é. Por enquanto eu não tenho o que mexer aqui, vamos continuar. Eu descobri uma coisa interessante enquanto eu jogava, a gente recupera os robôs, é... Cura eles enquanto tá andando. Basta ter esse recurso aqui, ó, fluido reparador, que eles se curam normalmente. Vambora, vamos interceptar a patrulha aqui. Eu pretendo dar salvage em vários itens durante a missão pra gente poder craftar coisas. Atenção concentrada. Mais um passo e perderemos o fator surpresa. Informa seu batedor após vocês se aproximarem do comboio enguiçado do comandante inimigo. Certifique-se de estar tudo pronto, chefe. À beira do conflito, todos os mecanautas confirmam pro rádio estar prontos. Vamos avançar. Let's go! Equipar! Cara, é o seguinte... E se eu trocasse os pilotos um pouquinho, hein? Eu vou deixar aquilo, se ela perder... Se ela... Droga, apertei o ESC. Eu vou deixar aquilo, se ela perder pelo menos 10% ou mais 5%, eu tiro ela do grupo. Eu não tenho como fazer mais pilotos aqui, infelizmente. Ter mais unidades. Então, vambora. Essa vai ser uma missão fácil, né? Provavelmente é uma missão de matar um inimigo só. Vamos lá. Meus laranjinhas. Meus garis. Caramba, só tem um inimigo? Só tem um inimigo de costas aqui? O alvo VIP está pilotando esse mecha. Tente cercá-lo e atordoá-lo com concussão. O dano de concussão esgota a vida do mecanauta. Ah, pode crer. Existe um dano de concussão e existe o dano nas partes do robô. Quando o alvo VIP for eliminado, prepare-se para bater em retirada. Ok. Tá bom. Tá. Elimine ou cause uma concussão no mecanauta VIP. Eu vou acabar com ele. Vamos dar uns tiros nas costas dele já aqui? Ok. 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 Dá outro tiro aqui. Eu acho que ele morre aqui, hein, galera? Posso estar errado, né? Mas eu acho que ele morre aqui. Agora o segundo aqui que está na pedra aqui... O segundo está na pedra aqui já... E eu esqueci de trocar o cara pela mulher, né? Na hora de mexer nos personagens. Tá. Atira. Vem pra cá. Quando chegar mais ou menos aqui... Atira mais. Vamos lá. Vamos ver se a gente derrota ele. Derruba! Derrubou. Acabamos com ele, mano. Olha os caras querendo bater em retirada. Olha. Eu posso ir embora agora. Extração disponível. Bata em retirada para conquistar uma vitória fácil. Ou fique para eliminar inimigo e ganhar mais recompensa. Galera, vale a pena ficar e recuperar... E ganhar mais recompensa, não vale? Esse cara vai vir aqui, vai atirar e vai dar a volta. Eu vou vir aqui... E vou dar um tiro nele. Enquanto isso, você... Vem aqui... Atira. Atira de novo. Dá pra atirar mais uma vez? Dá pra atirar até... Hum... Será que ele vai sobre... Vamos dar esse overheat? Porque a chance de dano é tão grande, galera. Tão grande. Que vale a pena tomar um overheat. Vambora. Na real não. Pera aí. Será que eu acerto esse cara daqui? Eu acerto esse cara daqui. Ih, eu acerto esse cara daqui. Dá pra dar três tiros no cara, mano. Talvez... Ah, só três. Infelizmente. Vamos lá. Dá pra dar muito tiro nesse cara aqui, galera. Simbora. Vai tomar nas costas, maluco. Toma! Aê, ganhamos! Easy! A gente não só matou o alvo da missão, como matou todo mundo. Ganhamos um fuzil raro aqui. Ganhamos peças novas. Uma arma nova. Furacão. Dano cinético. Não quero essa arma, não. Acho que eu vou pegar essa armadura Nox aqui. Perna, braço, braço e tronco. Nossa, ultrapassou. Droga. Sério? Não tem como pegar, não? A gente não tem como pegar e montar uma armadura Nox, que é essa daqui grandona. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Essa metralhadora é boa? Não tenho a mínima ideia se ela é boa, galera. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela. Isso aqui tá danificado. Tá tudo danificado. Vamos pegar isso e desmontar tudo. A gente vai conseguir a meia jornada, que é a sniper. Vambora. Um passo adiante. Depois de uma vitória dessas, vocês certamente estão no radar do Exército Invasor. Ótimo. Tomara que perderam um elemento importante na província. Abale a determinação deles. Esses invasores precisam saber que a Brigada Fantasma está aqui e veio para ficar. Sua equipe tomada por expectativa se reúne ao seu redor. Você olha nos olhos de cada um e respira fundo, com incentivo na ponta da língua. Maluco. Um pedido de socorro. Do outro lado da província as coisas não vão bem. O rádio da Guarda Nacional está acossado. Emboscada. Muitas baixas. Empurralados. Eles precisam de sua ajuda e precisam agora. Vambora. Tem uma batalha ocorrendo. Tá. É o seguinte. Deixa eu vir aqui em Units. O Longbow, que é esse aqui que atira... Pode estar ferrado. Vamos ver o Tatenoyusha. Deixa eu ver um negócio aqui. Rajada. Furacão, que é essa metralhadora aqui. Dano cinético. Alcance. Impacto. Cinco disparos. Geração de calor. Cinquenta disparos. Massa. Nossa, uma metralhadora. Eu vou pegar ela. Eu vou usar ela. Essa furacão. Eu poderia colocar escudo em todo mundo, galera. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou deixar sem escudo. Essa arma aqui tem uma chance de overheat... Muito grande, né? Eu acho que um tiro ela dá overheat. Eu tenho que tomar, tipo, um cuidado na hora de jogar agora. Será que eu não deveria pegar meia jornada? Que é essa sniper aqui? Acho que eu vou até pegar ela, na moral. Vamos pegar. Vamos pegar ela. E vamos testar ela. A gente posiciona o personagem num lugar bom. E usa ela. Vai ser assim. O outro aqui. Trituradora. Acho que eu vou usar essa metralhadora com ele, galera. Eu não vou usar escopeta. Deixa eu ver. A trituradora dá dano de impacto. Concussão. Por que tem uma trituradora melhor do que a outra? Acho que eu vou usar a trituradora. Vale mais a pena. Bom, eu acho que eu vou mudar a cor do Tatenoyusha, galera. Vamos colocar um verdinho, igual no anime. Ó, essa cor ficou muito legal, mano. Mudar a cor do Tatenoyusha e mudar o nome do Longbow, já que ele tá dessa cor, pra Gari. Pronto. Deixa ele com uma cor melhor aqui. E um nome melhor. É o seguinte. Eu preciso reparar... Nossa, toda hora aperta o ESC. Mania de apertar. Eu preciso reparar os meus robôs. Vamos vir na direção aqui. E não vamos lutar. Vamos vir andando. Pronto, lá embaixo. Todos foram reparados. Vamos vir pro local de batalha, galera. Tiroteio vai comer agora. Vai rolar um tiroteio. Momento de desespero. Vocês chegam na hora certa. O campo de batalha está tomado por um fogo cruzado intenso. Podemos segurá-los com os canhões elétricos, mas não por muito tempo. Informa o comandante da Guarda Nacional. Seus mecanautas se prontificam para entrar em ação. Prontos. Quando você estiver, chefe. Diz um. Vamos tirá-los dessa confusão. Vambora. Aquilo vai ser a Tata Nuyusha agora, né? Ela tá com 98 de recuperação. É... 98 de... Como é que é o nome? Energia aqui. Eu vou deixar. Eles se recuperaram no caminho pra cá, né? Bom, não tem muito o que fazer. A missão vai ser difícil. Tem dois inimigos reservas. Caramba. Vambora. Ai, ai. Tata Nuyusha verdinho. Simbora. Dia 1, 10 e 44. Platô 45. Legal que o jogo mostra o cenário pra gente antes da luta começar, né? Pra mostrar o quanto que os devs trabalharam no jogo. Mas não precisa mostrar não o jogo. Beleza. Tá de noite. Vamos ajudar a Guarda Nacional. Obrigada. Chegou, gente. Prestem atenção e atirem direito. Vamos sair dessa. Ok. 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 Tá. Tem unidades da Guarda Nacional aqui. Vamos tentar reagrupar ou atacar junto com eles. Unidades com blindagem pesada são lentas, mas capazes de realizar investida. Esse aqui tem uma arma de feixe. Maluco. Tá bom. Esse cara vai atacar. Deixa eu pensar. Será que eu deveria atacar? Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Esses inimigos vão vir tudo atrás de mim aqui, cara. Tá. Eu me movi pra cá. Eu vou tentar atacar esse inimigo aqui que tem uma arma de feixe. Depois que eu usar a investida pra cá. Eu vou tentar atacar esse cara aqui. Tá. Um tiro. Outro tiro. Não, não funciona. Será que um tiro... Ah, não funciona. Um tiro, outro tiro, não funciona, não. Tá. Eu acho que dá pra gente fazer isso aqui. Meio que sair da zona ali onde os tanques estão vindo pra gente. E se afastar. Aqui eu acho que dá pra eu só ficar parado. Na moralzinha, acho que dá pra eu só ficar parado e meter tiro nos tanques. Correr pra cá. Atira aqui. Atira aqui. Acho que não tem muito o que fazer aqui, né? Ah. Vamos ativar o escudo bem aqui nessa hora aqui. Pra gente não levar tiro desses tanques aqui. Porque eu acho que eu vou destruir esse daqui da frente. Eu acho que esse da frente tá destruído. Ah. Essa daqui com a espingarda. Acho que é uma boa você vir pra cá, moça. Moça da espingarda. Não tem o que fazer aqui, não. É só vir pra cá mesmo. E o cara da sniper. Eu vou tentar sniper aquele cara ali. Será que eu consigo? Eu vou correr diretão pra lá. Vamos ver se funciona, galera. Vamos focar nos dois aqui e ver o que que rola aqui. Investida. Atira. Nossa, só nas costas. Olha. Funcionou. Eu destruí o tanque daqui da frente. Ou não? Destruí. Destruí ele antes dele chegar aqui. Foi bom, foi bom, foi bom. Ah. Ah, eu não sei quantos tiros eu tenho que dar aqui. Pra derrotar esse tanque aqui. Acho que pra garantir eu vou atirar duas vezes. Pra garantir. Não, peraí. Aqui ele vai atirar em mim. Pelo que eu tô vendo, ó. Tá, então eu vou atirar. Vou ligar o escudo. E aí, ó. Ó, ó. Ele vai dar um tiro em mim aqui. Eu vou ligar o escudo de novo. Na real, não. Não precisa. Sinceramente. Eu vou dar um tiro nele. Aí eu vou vir pra cá. Ele vai acertar a parede. Aí eu atiro nesse cara aqui. Vai ser isso que eu vou fazer. Esse aqui já vai ser desse jeito. Esse outro aqui. A gente tem que continuar atirando nesse chefão aqui. Ele vai continuar esse caminho aqui. Vamos vir pra cá. Será que eu tenho que continuar atirando nele aqui? Aqui tá na posição ideal pra tomar tiro. Aqui vai tá na outra. Vai tomar só nas costas, maluco. Vai tomar só nas costas, cuzão. Aí eu posso vir pra cá, pra esse lado aqui. E antecipar ele na próxima... Na próxima empreitada dele ali pra cima. Você vem pra cá. Eu não tenho como acertar muito porque eu tenho uma 12, né? Talvez eu dê bastante dano aqui. Vai superaquecer? Hum, vai superaquecer. Então, peraí. Se vai superaquecer, é bom a gente vir pra cá. E atacar ele de perto. Aqui. Alcance ideal. Maluco! Enquanto isso... Nosso sniper... Eu acho que eu posso acertar esse inimigo aqui, galera. Não, tá muito longe, cara. Ele precisaria... Ele precisaria... Tá no alcance ideal, mas não vai acertar. Infelizmente, não vai acertar. Porque eu tô andando, talvez? Será? É porque eu tô andando. Putz, mas ele vai correr pra lá. Ele tá em movimento. Eu acho que eu vou vir pra cá, ó. Vamos vir pra cá. Aí, quando a gente chegar aqui nesse canto... A gente mete tiro no cara. Aí, vai pegar certinho, galera. Nossa, mas vai dar overheat. Tá, vambora. Tamo indo. Beleza? O tanque aqui não foi destruído, mas... Ai, caramba. O cara tacou o laser em mim. Boa. Escopeta. Acabou com ele. A gente conseguiu se defender ainda, hein? O cara tacou o laser na gente. A gente se defendeu dele ainda, cara. Não acredito. Destruímos o tanque aqui. Ó, o tanquezinho... O tanquezinho veio pra cá, mano. Tá de sacanagem? O tanquezinho foi lá pro lado. Tá, esse aqui tá vindo pra cá, pra... Pra essa parte aqui. Vamos antecipar ele. Será que dá pra tirar nele daqui? Dá pra dar uns tiros nele aqui. Nossa, tá com overheat ferrado aqui, mano. Dá pra acertar ele aqui, nessa curva. E acertar ele aqui no final, eu acho. Nossa, mas vai pegar na parede, cara. Vai pegar na parede. Pera aí. Eu acho que é bom vir pra cá, então. É melhor vir pra cá. Pra meio que tentar pegar ele na... Na chegada aqui. Beleza, o overheat vai ser bem melhor aqui. Ah, ele vai parar pra dar um tiro. Beleza. No que ele parar pra dar um tiro, ele toma aqui. Não, não vai tomar tiro, não. Filho da mãe. Então, pera aí. Vamos lá. Vou atirar no tanque que tá ali. Ah! Você, meu caro. Minha cara com a escopeta. Atira nesse maluco aqui. O mais rápido possível. Depois corre de novo pra cá. E atira mais uma vez aqui. Acho que vai funcionar, galera. Acho que vai funcionar. Vai funcionar. Tem que funcionar. Tem que funcionar, caralho. Já começa dando tiro nas costas aqui. E aqui no final, dá mais tiro. Esse aqui vai morrer, que é o do laser. Ele é o mais perigoso no momento. Na moral. Esse do laser é extremamente perigoso. Vamos dar uns tiros nesse cara aqui. Nossa, saiu do range até. Caramba, o que que eu faço agora, mano? Deixa eu vir pra cá, pra trás dessa casa aqui. Ou eu venho pra cá? Não, vai dar overheat. Deixa eu vir pra cá, vai. Não tem como acertar ninguém. Eu vou só andar. Vambora. Vamos ver se eles destroem esse cara aqui que tá no meio. Tomou. Morreu. Não, não morreu. Caiu no chão. Toma. Maluco. Ele tá todo destruído, mas ele não morreu ainda. Esse aqui veio pro canto. O tanque aqui foi destruído. Caraca. Tá dando tudo certo, mais ou menos. Tá dando tudo mais ou menos certinho. Esse cara tentou me flanquear aqui. Tentou me... Ah, ele vai voltar pra cá, ó. Ele vai voltar pra cá. Tá bom. Ele vai voltar pra cá. Eu vou estar te esperando aqui. Você vai vir pra cá? Eu vou estar te esperando aqui. E eu vou te encher de tiro aqui, maluco. Você vai morrer. É o que vai acontecer com você. Esses caras aqui estão safe. Cadê a outra? A outra armadura aqui. A outra... Eu tô confundindo a personagem feminina toda hora. Eu me esqueci que não é ela que tá com a armadura. Tá. Esse cara vai vir pra cá. Eu acho que se eu ficar parado... Ó. Se eu ficar bem parado aqui... Eu dou uns tirão e mato ele. O foda é da over. Será? Vamos ver se dá. Vamos ver. Tem robô sem ordem. Não tem problema. Vamos ver. Tomou. Nossa. Eu errei tudo. Cara. Eu errei todos os tiros, cara. Ah. Tá de sacanagem comigo, velho. Eu errei todos os tiros. Tem que ser mais de um pra valer a pena. Pelo que eu tô vendo aqui. Tem que ser tipo vários disparos em uma região só. Vamos vir pra cá. Talvez aqui valha mais a pena. Esse cara aqui... Ele vai bater nesse inimigo. Vamos usar o propulsor pra cá. Vai dar um overheat nele. Não tem problema. Enquanto isso, os que estão aqui... Não tem o que fazer. Vem pra cá. Você que tá aqui, vem pra cá também. Vem pra cá também. O foda é acertar o cara que tá ali, né? Não tem como. O foda é eu acertar meu aliado que tá... Tá aqui, ferrado aqui. Eu não vou acertar ninguém. Só vambora, vai. Mano, eu não acertei. Acerta! Toma! Toma! Bambiou o tiro ali. Vitória! Danificamos o... O mecha dele. A gente danificou o mecha dele. A sniper é mó boa, mano. Mas é difícil de acertar. Pesado tronco. Atirador de precisão. Ah... Esse é o mecha... Esse mecha aqui é o mecha de atirador. O Nox. O Knox, né? Essa arma meia jornada... Eu não vou usar, não. Tronco Nox pesado, não precisa. Já joga fora. Tronco Nox pesado, joga fora. Esse escudo fica... Elbrus. Tronco. Isso aqui é médio. Beleza, mano. Então eu ganhei umas coisas interessantes aqui, olha. Velocidade de movimento é reduzida. Útil para... Útil para os do tipo tanque. Hum... O Elbrus é o quê? Último para versátil. Tá bom. Então eu posso usar o peitoral Elbrus... E o Nox pra tanque. Beleza. Ahn... Essa pistola aqui eu vou pegar de apoio. Ahn... Essa arma aqui de precisão eu não vou pegar. Nox, braço, braço, perna. O resto eu vou pegar. E vou usar o Nox para o tanque e o Elbrus para o nosso atirador. Vambora. Fora de perigo. O comandante da Guarda Nacional agradece por você responder o chamado, mas o clima ainda é tenso. Uma última ofensiva, ele diz, dando um tapinho em seu ombro. Você sente que é o início de uma amizade. A Brigada e a Guarda Nacional não estão sozinhas nessa guerra. À medida que libertam mais províncias, sua reputação com o exército será útil. Antes da tempestade, maluco! O silêncio reina na base móvel, com cada batedor, mecânico e mecanalto encarando o mapa na sala de comando. Antes de retornarem à província, um último confronto ainda aguarda. Um marcador paira sobre a posição da base inimiga, o maior complexo militar da região. A Guarda Nacional avisa estar a caminho e o estalido do rádio assusta três integrantes da equipe, absortos em seus pensamentos. Juntos, vocês atacarão como uma única unidade. Todos correm para sua respectiva estação, todos falando o mínimo necessário. A base dá uma guinada e começa a se deslocar. A esperança da vitória e da libertação é o que move todos. Legal. Tem uma batalha foda aqui na frente. É o seguinte. Cadê nossos Max? Fuzil de precisão, né? Que eu falei que eu ia mexer aqui, no gari. Arma secundária, vou colocar essa duelo aqui. Elbrus, que é versátil. Placa oca, padrão, blá, blá, blá. O que é isso aqui? Ah, deixa pra lá. E acho que eu deveria usar Nox nas outras peças, né? Ou não? Acho que eu não vou usar Nox nas outras peças. Vamos trocar só o peitoral. Troca só o peitoral. Cadê o Tate Noyusha? O Tate Noyusha só tem a trituradora, que é a escopeta. Ele não tem outra arma. Ou ele deveria usar uma metralhadora, hein? Agora eu tô em dúvida, cara. Eu vou trocar, galera. Eu vou trocar pra gente ter opção em batalha. E tem uma, 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 um escudo melhor aqui. A torre. Ela parece ter uma barreira melhor. 285. Vamos lá. Nox. Vou colocar só Nox nele. Vai ficar pesadão. 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 Beleza. Temos um Nox. Nox pesadão. No time. A arma é metralhadora. Furacão. Que também é médio alcance, tá? Igual a trituradora. Né? Ela é 38,61. A trituradora é 15,29. Ela tem um alcance um pouquinho maior que a trituradora. Só que ela tem uma outra vantagem, né? Ela não é uma escopeta. Ela é uma metralhadorazinha. Eu tô em 50% de durabilidade com os meus peças. Personagens. Deixa eu ver os pilotos. Esse cara tá com 79. Eu não vou levar ele em missão mais. Eu vou levar outro piloto no lugar. Vou levar esse cara aqui. O Fox. O Fox Trot. E deixa eu continuar aqui, galera. Vamos vir pra essa direção aqui. Mas não vou entrar na missão. Vamos esperar os robôs se repararem, né? Tá reparando. 70, 90 e... Pronto. 100%. É nosso. Vamos lá. Vambora. Ataque final. Se os isolarmos por alguns segundos, vão absorver todo o dano que você causar como se não fosse nada. Informa um batedor da Guarda Nacional conforme você se aproxima da base inimiga. Estamos focando em um meca por vez para derrubá-los. Notícia preocupante, mas vale o aviso. Sua equipe é tão disciplinada que você só percebe as reações nas trocas de olhares dos mecanautas. Você faz uma última averiguação com sua equipe. Será o maior desafio que a brigada já enfrentou. O preparo é tudo. Ainda bem que eu equipei, então, né? Sai que você tá com a parada em 85. Vem você no lugar. Aquilo fica. Beleza. Vamos o Gari, o Tatenoyusha. Eu queria ter mais um piloto, cara. Por que eu não tenho mais um piloto? Eu queria ter mais um pilotinho. Talvez eu tenha que... Talvez eu tenha que construir alguma coisa na base para ter possibilidade de ter mais pilotos, né? Vambora, vamos começar. Maluco! Tamo preparado. Vambora. Tamo aqui, mano. Tem torretas aqui, cara. É uma torre? Meu Deus. Tem torres aqui. Esse local é protegido por torretas. As torretas fazem a leitura da área e disparam em quaisquer unidades ao alcance. Fique fora do alcance para não receber dano. Destrua esse gerador para desativar as torretas. Maluco! Tente usar o feixe de longa distância do meca da guarda nacional. Hum, esse meca aqui tem um ataque corpo a corpo. Caramba, cara. Que loucura. Tá, cadê o meca da guarda nacional que eu fiz? É esse aqui. Eu quero... Maluco! Olha essa merda! Eu quero destruir aquele negócio lá. Como é que eu vou fazer? Ah, já sei como é que vai ser. Eu já tenho uma ideia de como que vai ser. Se eu mirar nesse cara aqui, eu acho que eu destruo o prédio lá atrás. Eu tenho quase certeza que se eu usar o feixe nesse inimigo aqui, a gente destrói o prédio lá atrás, galera. I'm almost sure. E acho que se eu ficar atirando aqui, eu acerto os dois, né? Não vou nem me mexer. É, peraí. Deixa eu ver se me mexer faz alguma diferença. Acho que faz uma diferença. Olha isso. Vai pegar nos dois aqui. Esse cara aqui... Ele pode dar um porradão nos inimigos que vierem pra frente aqui. Eu acho que eu consigo acertar os dois caras. Não, não vale a pena, não. Esse cara aqui, que é o... o maluco que pode dar porrada nos inimigos, eu acho que vale a pena vir cá pra trás e se esconder. ou vir pra cá pra gente vir pra essa direção aqui. Ele não tem, é... Ele tem arma... Ele tem arma secundária, olha só. Eu não tinha percebido que ele tinha arma secundária. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me mover pra cá, pra baixo. Daqui pra baixo, pra cá. Eu atiro no cara. Maluco, vai dar overheat de qualquer jeito. Que isso? Não adianta, o jogo não quer que eu acerte o inimigo. definir destino. Maluco, é o seguinte. Não, eu vou... Eu vou dar a volta aqui, porque não tá... Não é possível... É... Ficar aqui, não. Olha isso, cara. Qualquer lugar que eu... Que eu vá, eu vou tomar tiro. Vamos já jogar com os personagens que a gente tem aqui, que são os nossos. Eu já posso mirar aqui no inimigo que vai vir aqui, mas... Perda de tempo, se eu fizer isso agora. Então, vem pra cá. Daqui, a gente enche de tiro. Tá. Hum... Acho que eu não vou acertar, não, hein? Alcance ideal, hein? É o alcance ideal aqui. Eu acho que acerta. Eu acho que vale a pena. Vamos ir com esse aqui da guarda nacional pra cima? Tipo um... Tipo um psicopata? Será que vale a pena? Acho que não vale a pena, não. Acho que é melhor vim cá pra trás com o da guarda nacional. E o nosso sniper tá bem aqui. Deveria eu atirar no tanque inimigo? Vamos vir um pouquinho cá pra frente. Aí daqui pra frente. Acho que daqui pra frente a gente pode dar uns tiros aqui nos caras aqui. Já começa atirando dessa direção aqui. E acho que é isso, cara. E depois corre cá pra trás de novo, né? Putz, esses caras vão chocar um no outro. Deixa eu ver aqui. Ih, mano. Esses caras vão se chocar um no outro. Pera aí. É uma estratégia atrás da outra, galera, aqui. Meio que não tem muita... Muita estratégia aqui que não... Que vai dar certo aqui nessa parte do jogo, não. Será que eu vou tomar tiro? Tá. Vamos vir pra cá. É isso. É isso. Vamos lá. Laser, laser. Maluco. Ah. O carinha aqui da guarda nacional tá todo fudido. Cadê o cara do laser aqui? Ah. Olha a merda. Vocês tão vendo a torreta ali? Como é que eu acerto aquilo? Como é que eu... Como é que eu destruo aquilo lá? É impossível. Destruir o gerador aqui, tá ligado? Será que vai destruir? Eu acho que... Eu acho que tá destruindo o gerador. Meio que parece que está destruindo o gerador ali. Vamos correr pra cá. Esse cara aqui... É... Se eu vier pra cá eu vou apanhar. Se eu vier pra trás. Eu acho que eu tenho que ir pra cima. Dar um porradão aqui. Depois usar o propulsor dele. E vir pra cima desse tanque aqui. Ou vai dar... Vai dar overheat. Caramba. Tá. A gente vem pra cá então. Pra trás. Dá o porradão e corre. Vai ser a covardia máxima. Eu sou o covarde mor, galera. Sou o maior covarde que existe. Eu vou meter laser nesse cara aqui. O nosso personagem aqui... Da metralhadorazinha vai vir pra cá. Esse aqui tá morrendo. Acho que eu não vou acertar ele não. Mas vou tentar. Eu acho que dá, hein, galera. Eu acho que dá pra acertar todo mundo. Dá pra acertar aquele tanque lá no final. Droga. Não vai acertar a droga do tanque. Caramba. Não vai acertar ninguém o meu personagem aqui. Vamos pra colina então aqui. Aqui na colina talvez a gente acerte alguém. Porque tá fogo acertar alguém ali. Vamos mirar nesse tanque aqui. Não, peraí. Dá pra mirar naquele tanque lá embaixo. Meu irmão, quanta estratégia, galera. So much strategy. A lot of strategy, galera. Pronto. Vamos tentar. Vamos ver se funciona. Eu quero ver o que esse cara do bastão da porrada vai fazer aqui. Vamos ver. Errou os dois. Maluco, você errou os dois. Ele errou os dois, cara. Pelo menos eu destruí um tanque ali. A gente tem que destruir aquela estrutura. Será que eu consigo destruir essa estrutura com uma porrada? Será que eu consigo? droga, colisão. Cara, eu queria destruir uma estrutura, não tem como? Aí é foda, mano. Tá. Vamos vir pra cá. Aí daqui a gente mira em alguém. Daí ele vai, sei lá, mirar na estrutura e vai dar um dano nela. E talvez a estrutura quebre. Mas a gente precisa quebrar esse gerador aqui pra gente poder parar os negócios que estão acontecendo aqui. Nossa personagem em cima do morro, ela quase destruiu, ela destruiu o tanque. Aí sim. Ela destruiu o tanque inimigo, cara. Acho que é essa a melhor estratégia que a gente pode inventar aqui. Larga ela em cima do tanque aqui. E aí será que eu tenho eu tenho como usar uma pistola muito melhor aqui, cara? Acho que eu vou usar só tiro de pistola nesse inimigo aqui. vai ser assim. Vai ser assim, hein? Nossa, esse daqui vai tomar dano, hein? deixa eu pensar que eu tô confuso aqui, galera. Tá, eu tô no alcance ideal da torre. Deixa eu vir pro alcance daqui. 99, 53, cara, olha isso, velho. Eu vou atirar naquele ali. Nossa, tá tudo overheat, cara. que merda, jogo. Tá tudo overheat, eu não tenho como fazer nada. Tá, vou ativar escudo aqui. Overheat já vai trigar de qualquer maneira. Aqui eu tô tacando laser no cara. eles vão parar bem aqui os inimigos. Eu poderia vir pra cá e meter laser em todo mundo, tá ligado? Aqui, se eu vier pra cá, eu vou tomar muito tiro, cara. Ah, que merda, cara. Vou vim, vou vim cá pra frente. vou vim cá pra frente, vou atrair o tiro deles. É o que eu vou fazer. Ah, vambora. Em quem que você vai atirar? No daqui da frente. Vambora, vamos ver. Nossa, não morreu ninguém. Eu acho que eu destruí o gerador aqui, não destruí? Eu acho que eu tô destruindo o gerador deles aqui. De alguma maneira, parece que eu tô destruindo o gerador deles. Vou continuar atirando neles aqui até destruir o gerador. O tanto de torreta que tem, mano, tá atrapalhando muito. Ei, não, isso aqui é míssel teleguiado, cara, tá que sacanagem. Ah, cacete, tá todo mundo vindo pra cá me cercar. Ah, vamos fazer o seguinte, então, eu não consegui destruir o gerador não, cara. O gerador meio que tá impossível de destruir aqui pra mim. Vamos usar o porradão aqui e bater numa das torres aqui, já que esse cara aqui tá batendo na gente. Vamos bater nessa torre aqui. Ih, vai dar uma merda. Esse cara aqui tá batendo aqui ainda, vai super aquecer. Vamos posicionar aqui que ele vai continuar atacando laser nos inimigos. aqui tá tudo bem com o personagem ainda. Tanque, inimigo. Vou atirar naquele ali. Vou andar pra cá pro inimigo bater em mim de propósito. acho que assim eu faço algum estraguinho, né? E vou metralhar esse inimigo aqui na frente. Eu acho que vai funcionar. Você aqui em cima, meu caro, meu sniper. Não tem muito o que fazer aqui, não. eu acho que eu vou recuar pra cá pra poder dar um tiro melhor, cara. 25. Olha isso, cara. Meio que não tem muito o que fazer. Ah, eu vou recuar pra cá e tentar dar um tiro melhor no inimigo. Vamos ver. Meu Deus. O cara do laser não trocou o alvo, velho. O maluco do laser aqui, galera, ele ficou no mesmo alvo, cara. Filho da mãe, cara. tá, vamos lá. Vamos vir pra cá. Acho que vai dar certo agora. Menos problema do que da última vez. O gerador não foi destruído, cara. Eu querendo destruir o gerador, até agora não consegui. Ah, olha isso, galera. Dá pra travar um ataque no mundo. Meu, que burrice a minha. Eu não tinha ideia, mano. Dá pra meio que atacar o mundo, as coisas, tá ligado? para mirar no ambiente, segure control. Eu não tinha ideia, mano. Ah, vai dar o cu, jogo. Vai te ferrar, jogo, filha da puta. Não acredito, cara. Vamos ver se funciona. Cadê você? Você não tá atordoado, mas o tanque que bateu em você ficou atordoado. Interessante. Interessante, meu, meu, meu camarada. Corre pra cá. Eu preciso acertar esse tanque aqui, cara. Essa porra não morre. filhos da mãe. Bom, eu tô full HP. Será que alguma coisa vai acontecer? Vambora. Beleza, matamos um inimigo. Taquei vários mísseis aqui. Ih, mano. Matamos vários inimigos. E agora? Eita porra. Cadê as assist... Cadê a assistência inimiga que não veio? Ah, pensei que fosse vir mais inimigo aqui. Vamos derrubar esse inimigo aqui. Porra, vai dar overheat, mano. É sacanagem, né, jogo? Acho que eu vou dar overheat assim mesmo. Derrube, pum, acabou. Vamos testar aqui o dano no ambiente. que eu acabei de aprender. Vai dar overheat aqui? Acho que não. Vamos vir pra cá. A gente derrete o prédio mais o amigo dele. E esse cara aqui tá com overheat. Vamos subir aqui em cima da pedra. eu tô com medo de acertar meu amiguinho, cara. Ai, que droga. Acho que dá pra acertar o inimigo antes do aliado. Que merda, cara. Ah, eu acho que esse inimigo tá morrendo. Eu não preciso acertar ele, galera. Agora que eu tô vendo Unity crashing, né? Ele tá morrendo, eu não preciso focar ele. Vamos vir pra cá. Sem atirar, sem fazer nada. Vambora. Opa, derrubei. Destruí o gerador. Desativei todas as torres. destruiu o gerador, todas as torres foram desativadas e os inimigos, esse inimigo tá tomando laser na cara aqui. Eu devia ter feito isso no começo, né? Aparentemente o cara que bateu no meu aliado aqui foi derrubado, né? Vamos vir pra cá com o meu aliado aqui pra ele não. Maluco, não tem um momento em que não vai dar overheat aqui. É um bagulho complicado jogar com esse personagem aqui. Vamos só sair daqui então. Sai daqui e salva. não, peraí, tá mirando aonde jogo maluco aí? Beleza, vamos acabar com esse inimigo aqui, galera. e por último nosso sniper nosso sniper precisa acertar o inimigo será que ele vai acertar? Será que ele vai acertar? Na real não, quer saber? Vamos usar a pistolinha normal aqui, a metralhadorazinha que a gente tem aqui pra usar. Pronto, vamos ver se morre, galera. Ah, só nas costas, morreu. E aqui tá morrendo também. Laser, 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 laser. Derrotamos todos os inimigos. Acho que é isso. Quase todos os inimigos ou todos já foram derrotados. Ih, parece que o cara ejetou, mano, o inimigo que a gente matou aqui. Vamos continuar aqui pra esse lado aqui. Meio que flanqueando o cara aqui, né? Vai que a gente consegue finalizar ele em algum momento. Eu não quero tomar porrada, não quero tomar, eu não quero ir ali pra cima do cara e tomar um laser na boca, tá ligado? Vai ser bem ruim se isso acontecer. Vamos flanquear ele pra cá. E o nosso sniper, tem como subir em algum prédio, em alguma casa? Cara, eu preciso subir em alguma casa, eu vou subir aqui, vai. Vambora. Ah, o laser, destruiu, maluco, tem mais inimigo. Chegou, chegou, reforço. Beleza. Chegaram reforços, tem um tanque aqui, tem você que é meca, você, dois tanques, caramba, cara, ok. Vamos ver o que a gente faz aqui? eu acho que eu vou vir pra cá. Vamos começar a tacar laser em uma direção específica, assim que a luta começar, no caso, essa direção aqui, e sair derretendo tudo que tiver no caminho. Ele vai parar de andar, já vai tomar laser. esse aqui, que é o nosso porradeiro, eu vou mandar pra cá, e vou mandar ele atacar o cara aqui. Pum, já vai atordoar um, um tanque no caso. O Tatenoyusha com a metralhadora vai ter que ficar um pouco safe. Esse cara aqui que vai fazer um estrago, um sniper. Olha o range dele, nossa, o range dele é grande, hein? Atira no tanque aqui, sniper. Pra não dar overheat, só atire e fica de boa. Atira, depois dá uma andada pra cá e sobe em cima desse prédio aqui. Perfeito, mano. Vambora, galera, vamos ver se funciona. Olha o laser, olha o laser, olha o laser comendo, cara. Ah, sniper, tu errou tudo, mas eu bati no inimigo aqui. Beleza. Pera, esses mísseis estão indo aonde? Ah, mano, que confusão que ficou. Não ficou tão ruim assim não, vai. Tá, esse inimigo aqui bateu no cara aqui. eu vou usar os propulsores dele pra vir pra cá. Mesmo que dê overheat, eu prefiro tomar overheat do que tomar porrada do inimigo. Então, eu vou vir pra cá pra flanquear. A minha personagem Tateno Yusha chegou aqui. Tateno Yusha vem pra cá. maluco. Já mira aqui nesse maluco aqui, vai tomar uma metralhada na boca e vai ficar sem saber o que aconteceu. Esse cara aqui, acho que é bom meter laser nele, né? Mete laser nesse maluco aqui e é isso. Então, tá bom, Tateno Yusha, você, a sniper. Falta atacar, né? Minha filha. Eu vou atacar esse cara aqui. O foda é que eu vou tomar dano de algum míssel no caminho. Vamos pular pra cá. Atira aqui e depois vem embora pra cá pra ficar escondido. É, vou atirar aqui e depois vou correr pra cá. Tomara que funcione, cara. Porque atacar não vai rolar. Vambora, vamos ver. Beleza, eu corri pra cá. Os mísseis pegaram todos aqui. Nossa, eu não destruí nada, cara. Porra, Tateno Yusha, tu não fez nada. eu acho que ter tirado a escopeta do Tateno Yusha reduziu o dano dele, cara. Não valeu a pena, não. Eu tirei a escopeta achando que ele ia, sei lá, acertar mais tiros, tá ligado? Mas nem a queima-roupa o cara acerta os tiros, mano. vamos fazer isso aqui, então. Olha o que aconteceu, mano. O bicho aqui não matou nada, cara. Beleza, mira o laser aqui no inimigo aqui. vem pra cá. Esse robôzão aqui vai ter que ajudar na briga de novo, não tem o que fazer. ou a gente pode ir direto pra cá e bater nesse... Esse aqui tá incapacitado? Não, quem tá incapacitado sou... Não, peraí. Tem um cara incapacitado aqui, galera. Eu não sabia. A gente conseguiu incapacitar um, eu pensei que não tivesse funcionado. Tá bom, acho que tem como vir pra cá. Acertar um dos tanques vai ser difícil, né? Vamos vir pra cá. Talvez acertar um maluco aqui. Será que funcione? Será que funciona? Será que funciona? Vamos tacar míssil aqui, então. Pronto, tacar míssil. Ai, ai, cadê você? A personagem que ficou aqui no fundo. vamos vim pra cá. O tanque não dá tanto dano na gente, então dá pra gente meter tiro nele. Pronto. Esse tanque tá fudido. É nosso. GG, galera, vambora. Vai, menina, vai. Toma, pum, pum, explodiu. Beleza, agora a Tatenoyushi acertou as costas do inimigo. esse tanque aqui foi destruído, só sobrou um inimigo no mapa. Maluco, que missão difícil, cara. Que missão difícil, cara. Vamos correr pra cá. Essa missão tá difícil, hein? Porra. Tatenoyusha. Tatenoyusha vem pra cá. Vem pra cá. Já atira aqui. Vai acertar uns tiros torto, mas vai acertar. O maluco aqui já mira no inimigo aqui. Ih, não, ele tá atacando agora. Acho que o certo é bater, então. Ou eu vou me acertar. E agora, galera? Acho que, pum, se eu der uma porrada aqui, eu vou me acertar. Então, não vale a pena, não. Deixa eu vir pra cá. Aí, daqui, daqui eu vejo o que eu faço. Ou não, né? Na verdade, eu vou me bater se eu fizer alguma coisa. Vem pra cá. Beleza, o sniper vai, tipo, dar um tirão nesse cara aqui. Acho que vai funcionar, cara. O outro maluco aqui, ele vai andar até aqui. Acho que daqui é bom atirar um laser no inimigo, né? Tomara que a gente não acerte nossos aliados no processo. Vambora. Nossa, quanto míssel. Toma. maluco, quanto míssel. Caralho, o míssel deu muito dano na gente. Ele foi atordoado, o inimigo. A parte de baixo dele parou de funcionar, galera. Maluco, quanto tiro que a gente tomou aqui, cara. Dá tiro nele. O laser vai continuar acertando ele. Ahn, Tate no Yusha. vem pra cá pro melhor alcance possível de tiro. Hum, acho que é melhor aqui, né? Peraí. Acho que é aqui. O melhor alcance de tiro que a gente pode ter com esse personagem é... é esse alcance aqui. Vamos vir um pouco pra cá. É, alcance ideal. Beleza. E o sniper vai acertar muitos tiros nesse inimigo aqui, cara. Muitos tiros. Muitos tiros. Vamos subir aqui. E acho que é isso. vambora. Morreu. Tum. Ah, maluco não acerta, cara. Mas morreu. Acabou. Explodimos o meca. Vitória. Maluco. Conseguimos, cara. Foi uma missão difícil, hein? Vou dizer que foi difícil, porque é porra. Esse aqui é o meca o que? Esse meca inimigo. Ah, foi destruído. Beleza. Nossa, quanto... Olha isso, cara. Muito meca destruído. Ah, tem um intacto aqui, galera. Esse é o que? Esse meca... Ah, esse é um meca tanque. eu vou desmontar ele, esse meca tanque. Ele tem uma arma chamada fortuna, eu não vou pegar, não. Inimigo meca destruído. Que arma é essa? Mini lança mísseis. Acho que eu vou pegar. Vou pegar esse mini lança mísseis. Esse aqui que é só nox, eu vou destruir tudo. Quer dizer, eu não vou destruir tudo, né? Eu vou desmontar. Desmonta pra virar recurso. Desmonta também isso aqui. Isso, embora, mano. Que missão fodida, hein, galera? Província liberada. Graças aos seus esforços, o inimigo foi expulso da província disputada. As forças de resistência assumirão a partir daqui. Legal. A libertação. A notícia da vitória traz uma alegria contagiante. Até mesmo seu mecânico mais frio solta um sorriso emocionado após você retornar da batalha. Um dos mecanautas faz uma dancinha comemorativa com o meca e aqueles pés gigantes de metal arrastando no solo você não tem coragem de chamar atenção. Sabe que a guerra será difícil e alguns integrantes da equipe são jovens até demais. Você se deixa tomar conta pela risada de alívio como uma válvula de escape aberta. Adiante pode haver dias sombrios por enquanto. Neste momento há esperança. maluco eu não vou ler isso aqui não chato liberamos a província caramba depois de assegurar a red mark você pode seguir para a próxima província mas agora que o inimigo está sentindo a presença da brigada as lutas passaram a ser mais desafiadoras cuidado ao avançar patrulhas beleza o nível de intensidade aumenta a cada vez que a gente avança agora cabe a nós como a gente vai prosseguir na campanha galera eu queria construir olha recrutar mecanauta não eu queria criar um mecan novo eu não queria recrutar um mecanauta bom essa foi a primeira província galera olha só quanta coisa mano olha o tamanho desse mapa galera essa foi a nossa primeira província cara primeira província conquistada redmark conquistada caramba obrigado terem assistido eu vou dar uma estudada nesse game aqui pra ver como é que a gente vai prosseguir na história aqui tem um workshop olha isso galera aparentemente eu posso construir mais um mecha aqui peças corporais olha dá pra construir um mecha elbro superior peraí dá pra construir peças elbros e peças estrutura do mecha adiciona uma nova estrutura vazia no hangar vou fazer galera beleza eu tenho uma nova estrutura de mecha no hangar vamos ver se a gente já tem como construir um mecha ou tem que ficar esperando galera aqui vai levar 10 horas em game provavelmente ou 10 minutos ou 10 horas bom eu vejo vocês no próximo vídeo beleza aqui nós temos upgrades maluco eu vou estudar esse jogo tchau